Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Vendirei o Senhor Deus em todo o tempo Se eu não for estar sempre em minha boca Minha alma se varia no Senhor Que ouçamos o rio de Cíceres da Terra Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o seu nome Todas as vezes que busquei e me ouviu E de todos os tempores me livrou Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Complicai a sua face e alegrai-nos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido Complicai a sua face e alegrai-nos 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 Amém.